Olá, queridos amigos! Como é que vai? Tudo bem? Hoje eu vim fazer uma visita ao meu querido amigo, o Dr. Paulo de Tarso. Ele que é cirurgião dentista, é o diretor-geral da Unidental Clínica Odontológica, que tem uma unidade aqui no centro de Campo Grande. Vim bater um papo com ele para a gente tirar dúvidas sobre implante, também sobre lentes de resina, que veio aí para deixar mais acessível aquele sorriso das estrelas. E o homem está aqui. Meu amigo, deixa eu apertar sua mão. Tudo bom, pessoal! Obrigado por estar me recebendo aqui, rapaz. O prazer é todo meu. Rapaz, parabéns pelo espaço aqui. Só para o pessoal entender, a gente está aqui no... Como é que chama esse beco aqui? É o Beco do Ceridó. Beco do Ceridó, né? Antigamente era Beco do Ceridó. Hoje em dia é a Rua Major de Almeida Costa. É isso mesmo. Número 24. Número 24. E aqui que fica a Unidental Clínica Odontológica. É, aqui que foi a primeira Unidental. Nós temos outra unidade em Santa Cruz. Da Felipe Cardoso. Maravilha! Bom, hoje eu vim aqui fazer essa visita a você. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu... Cadê a cadeira aqui? A Unidental está com um programa chamado Implante para Todos, que está fazendo o maior sucesso. Sim. E é sobre isso que a gente veio falar hoje aqui. Eu fiquei sabendo que a Unidental fechou uma grande parceria com uma grande empresa de implantes, né? E você tem que estar viabilizando para aquelas pessoas que achavam impossível o sonho do implante dentário, não é verdade? Exatamente. Né? Então, é... Deixa eu... É... Continuar o papo falando sobre isso. Hoje em dia, o implante, então, pela Unidental, as pessoas estão podendo realizar esse sonho. É... Vamos falar direto aqui o assunto, assim. A partir de quanto a pessoa que está assistindo a gente, lógico, cada caso é um caso, a pessoa tem que vir e ser avaliada, né? Mas, geralmente, assim, é... Começo falando em valores, o que você acha melhor começar a falar? É complicado falar em valores, porque cada caso é um caso, a gente precisa avaliar cada paciente individualmente. Mas o que eu posso garantir a todos vocês, eu como diretor da Unidental, entrei em contato com uma grande empresa, fiz um planejamento para que todas as pessoas tenham um tratamento personalizado, com qualidade e com condições acessíveis, tanto em valores quanto na forma de pagamento. Ah, isso que eu queria falar. Eu falei preço, mas eu queria dizer isso, forma de pagamento. Então, a Unidental está propiciando, então, condições facilitando o pagamento, é isso? Sim, exatamente. Por exemplo, a pessoa pode parcelar no cartão de crédito? Pode parcelar no cartão de crédito, pode parcelar no boleto, são condições... Pode pagar uma parte à vista, parcela o saldo no cartão... Exatamente, você pode dar uma entrada e parcelar o restante no boleto ou no cartão. E o mais importante, a minha maior felicidade, Felipe, é quando eu consigo que um paciente que usa prótese móvel, dentadura, a famosa perereca, né? É verdade. A gente consegue que ele tenha implantes e volte a mastigar normalmente, que melhore seu sorriso. É uma grande felicidade. E é verdade isso, doutor? Qualquer um, assim, realmente pode comer qualquer coisa? Uma maçã... A gente vê tanto comercial de dentadura mostrando a pessoa comendo a maçã, a pessoa que coloca o implante, ela pode comer uma maçã? Maçã... Tudo, normalmente. É mesmo? Normalmente. Eu costumo brincar. Em dois dias, parece que o seu dente que você perdeu, que nasceu com você, está de volta. A pessoa se acostuma e rapidamente parece que ele já nasceu com você. Qualquer pessoa pode colocar um implante, não é, tá? Qualquer pessoa. Até as pessoas que tomam medicações, que tomam, que têm enfermidades. Se tiver um planejamento adequado, a gente consegue colocar um implante. E, geralmente, dura quanto tempo? Por exemplo, eu quero colocar um implante, né? Um caso mais rápido, geralmente, que você consegue colocar um implante na pessoa, em quanto tempo? Ah, isso aí a gente tem casos que a gente consegue colocar um implante em 10 minutos. O quê? É verdade, em 10 minutos. Caramba! Tem até um caso no meu Instagram. Tá tão avançado assim, rapaz? Muito avançado. Muito avançado e, em alguns casos, o paciente já consegue sair com o dente. Se tiver fácil acesso ali, na primeira vez, a pessoa já pode sair com o implante. Sai com o implante dentário e com a prótese. Já sai com o dente no lugar. É mesmo, é. Mas aí, tirando esse caso assim, geralmente o quê? A pessoa vem e... Primeiro faz a parte cirúrgica, usa um provisório e, depois, do tempo de óssea integração, o período que o implante se adapta ao organismo para poder fazer depois o definitivo. Poxa, que legal! Pode colocar todos os dentes? Todos os dentes. A gente trabalha, hoje em dia, com uma técnica muito avançada, que chama A1-4. É um protocolo que seria uma prótese com todos os dentes superiores ou inferiores sobre quatro implantes. Apenas quatro implantes para segurar todos os dentes. Nossa, que bacana, hein? Você tem um modelo para a gente entender... Ah, tá aqui, ó. Como é que funciona assim, né? Deixa eu aproximar para a turma poder ver aqui. Então, seria esse aqui, primeiro, colocado esse parafuso para poder ter sustentação, né? E depois a gente põe o intermediário, a gente faz a conexão... É esse que você está desenroscando, então? Ah, primeiro entra essa parte aqui. A parte cirúrgica, que é o parafuso, depois a gente faz o intermediário, e aí a gente vem com a coroa de porcelana ou de resina. Olha só que legal, hein? Olha, eu estou impressionado com isso aí. Está vendo aí, gente? Olha que legal. Então, está aí essa dica da Unidental aqui em Campo Grande. Ou você é de Santa Cruz, Zona Oeste aí toda. Você pode facilitar o pagamento. Vai acabar aquele sufoco, vai poder sorrir com vontade, né? Aquela pessoa que vai sorrir, fica assim. Então, o doutor Paulo de Tarso aí com a Unidental, fazendo essa grande parceria aí com essa grande empresa de implantes, facilitando as condições de pagamento. Um preço mais em conta do que todo o mercado aí cobra. E uma clínica de ponta, né? Eu estou aqui na Unidental, que é uma das melhores clínicas da Zona Oeste. Tem diversas especialidades. Falando em diversas especialidades, outra novidade também que está bombando e que eu estou sabendo, são as leites de resina, né? Sim. É um outro sucesso aqui. Sucesso absoluto. O pessoal que tem acompanhado na rede social tem visto. É uma grande procura. É assim, os grandes influencers, os artistas, né? Exatamente. Aquele sorriso de milhões que falavam. Exatamente. Agora você que está assistindo a gente, está ao seu alcance, né? Aquele dente super branco, aquela coisa linda. Vai parar de usar o filtro do Instagram. Exatamente. E vai ter realmente... Então, esse a gente pode falar em valores, assim, a partir de quantos, geralmente? Rapaz, é complicado. Eu não quero te comprometer aqui. É complicado porque existe um código, e aí eu tento seguir a risca esse código de ética. Então, vamos falar de outra coisa aqui. Vamos falar. Mostra aquele modelo que você tem do material que é usado. A gente estava batendo papo aqui antes. Qual era, Kik? Você estava mostrando a diferença de como é que era, como modernizou a lente de resina. Sim, vamos lá. Eu peguei essa dentadura, fiz a lente em resina. Ah, desculpa, só te interromper. Para o pessoal poder entender. Antes, só tinha aquele sorriso muito caro que eram as lentes de porcelana, né? Sim, sim, sim. Era algo para jogador de futebol, né? Era uma boca em torno de 50, 120 mil. Surreal, né? Surreal. Ou a pessoa compra uma casa ou ela bota uns dentes, né? Não tem como. Além do que, desgastavam os dentes. A lente de resina você não precisa desgastar, entendeu? Ah, é? Ela é totalmente reversível. Se você fizer as manutenções anuais direitinho, ela vai durar por muito tempo. Doutor, uma curiosidade. Por acaso, é aquela mesma resina branquinha que usa na obturação? É uma resina muito melhor. É mesmo? Muito melhor. Uma qualidade muito superior. Específica para esse tipo de trabalho. Específica para esse tipo de trabalho e bem resistente à mastigação. Bem resistente. É mesmo, é. Mas ela... Você estava me contando antes que essa resina mais moderna agora, ela vem com uma... Como é que chama? Uma película por cima? Então, a ideia é que ela não escureça. Antigamente, não tinha a possibilidade de fazer porque ela escurecia. Mostra aí. Tem um exemplo de como ela era antigamente. Antigamente, ela ficava toda porosa, toda áspera, fosca. Esse caso aqui, a gente pegou esse com polimento e com a película e esse sem polimento e a película. Tá vendo, gente? Esse aqui mais amarelado é do... Deixa eu aproximar aqui para que você não pudesse ver. É do estilo mais antigo, né? Que não tinha essa película moderna agora. Esse branquinho aqui já é a resina com a película protetora. Essa nova tecnologia que é usada aqui na Olidental, né? Esse teste foi feito, eu mergulhei isso aqui 24 horas dentro de um copo de café. E pode ver que não houve escurecimento da película. É a vantagem do tratamento. É o diferencial, na verdade, né? E quanto tempo dura para a pessoa vir fazer uma consulta e colocar um sorriso desse, assim, geralmente, em média? Uma hora e meia, já coloca a parte superior e a parte superior e inferior em três horas. Mas você tem que fazer um molde primeiro e depois volta? Não. A gente tem que avaliar se existe uma pré-condição. O paciente tem que estar com a higiene, a saúde bucal em dia, com a gengiva saudável e com os dentes alinhados. Prioridade para poder fazer as lentes. Ah, tá. Ter essas condições, aí você pode fazer o trabalho das lentes de resina, né? Exatamente. Nossa, que legal. Então aí, gente, ó. Eu acho que deu para matar um pouco de curiosidade. Ficou alguma pergunta para a gente fazer, doutor? Acho que falando um bocado, né? Falando bastante. Bom, se você ficou com mais alguma dúvida, você coloque nos comentários que eu volto aqui na próxima vez para bater mais um papo aqui com o doutor Paulo de Tarso. Vou deixar o Instagram dele aí marcado para você poder ver. Tem vídeos lá que o pessoal pode ver, né? Vídeos explicativos sobre os procedimentos. Você coloca imagens reais dos seus pacientes, né? Todas as imagens reais quando são autorizadas pelo paciente. Sendo autorizadas, a gente coloca todas as imagens. Os procedimentos ao vivo até. Maravilha. Então é isso. Gente, ó. Que demais, né? Então, você que achava que era impossível ter aquele sorriso de milhões ou então colocar o tão sonhado implante dentário, agora com a Unidental Clínica Odontológica, você vai poder realizar esse sonho, vai facilitar o pagamento e vai poder recuperar o seu sorriso. Tá bom, doutor? Obrigado por me receber. Eu que agradeço a visita. Valeu, gente. Até o próximo vídeo.